Música Mestre Quinho comanda a batida do Coco da Umbigada. A Azabumba de Macaíba é uma relíquia centenária que propaga um som ancestral. No terreiro da Umbigada, Ileaxé, Oxuncare, no bairro do Guadalupe, em Olinda, a tradição exalta o passado e se conecta à tecnologia para continuar existindo. A líder religiosa Ialorixá e Patrimônio Vivo de Pernambuco, Mãe Bete de Oxum, comanda a inclusão digital do povo do terreiro, da periferia e da invisibilidade. A tecnologia é conhecimento. E conhecimento não pode ser propriedade de uma casta, de uma classe. A gente precisa garantir que as periferias tenham acesso à tecnologia, as mulheres, principalmente, que são excluídas desse universo das tecnologias, também tenham acesso. E a proposta é exatamente essa, garantir que a juventude, principalmente periférica, a juventude negra, as descendentes, esses jovens, eles tenham acesso a esse conhecimento, eles tenham acesso, principalmente, ao desenvolvimento. Quem vê esse espaço, cheio de jovens conectados, desenvolvendo seus projetos, não imagina como foi longa caminhada para chegar até aqui. São 18 anos de muitos desafios e de superação. E pensar que eles começaram do nada. Não tinham computadores, nem internet, nenhuma estrutura. Mas hoje, aqui acontece uma revolução da quebrada. Maria Elizabeth Santiago de Oliveira, mãe Bete de Oxum, 60 anos de idade, tem cinco filhos biológicos e zela por mais de uma dezena de jovens que frequentam o ponto de cultura. Foi por eles que ela correu atrás dos primeiros equipamentos. A gente entendeu a importância que as tecnologias faziam dentro dessas organizações. Então, nós recebemos o primeiro kit multimídia. Nós fomos um dos primeiros pontos de cultura a receber o kit multimídia desse programa. Só que a gente não tinha internet. Porque as empresas, o mercado, vê a periferia, os morros, as favelas, sempre como não tem demanda, como se a gente não tivesse nossas necessidades. E a gente o que mais tinha era demanda. Enfim, nós fomos para Brasília, fomos dialogar, fomos brigar por antenas. Eram 3 mil antenas que estavam meio que em ferrojando no Ministério das Comunicações. E a gente, através da rede Mucambos, uma rede preta, a rede quilombola, que trabalha também em rede dos terreiros, a gente começou a dialogar e garantir que essas antenas fossem distribuídas para aldeias indígenas, para quilombos, para terreiros de matriz africana. E assim se deu. Em 2005, as antenas chegaram à comunidade. Era o início do Laboratório de Tecnologia e Inovação Cidadã. Outras dificuldades foram superadas com parcerias. Só assim foi possível conseguir os computadores e democratizar o uso dos equipamentos. Faltava dar propósito ao uso das máquinas. E assim foi feito. Trabalhar essa perspectiva da importância da cultura e da história negra na formação do povo brasileiro. Na perspectiva de que a gente atende a essa demanda, a gente minimiza a intolerância religiosa e traz os contos de Ifá. A gente passa a desenvolver games roteirizados com a mitologia brasileira. A importância que a gente entende é exatamente isso. Trazer a ancestralidade como um método, né? A oralidade característica dos terreiros matriz africana no Brasil. É a tecnologia social que a gente está desenvolvendo aqui na nossa comunidade do Guadalupe. Os primeiros alunos hoje são professores, como o Daniel, que chegou menino. Ele está à frente do projeto de desenvolvimento de games, que dá aos jovens a possibilidade de aprender a usar a tecnologia para reforçar os valores da comunidade. A gente desenvolveu uma plataforma web chamada contosdeifá.com.br, que lá a gente tem disponível sete jogos que trazem histórias, itãs e contos da mitologia afro-brasileira contada a partir de narrativas dos orixás, mitológicas dos orixás. Então a gente geralmente está acostumado com vários tipos de jogos que são lançados, mas não jogos que retratam a nossa realidade e a nossa identidade, né? Como jovens negros, afrodescendentes e brasileiros que trabalham a cultura popular como a base da nossa raiz, né? Da nossa ancestralidade. Os jogos contam as histórias dos orixás. O Emanuel é designer gráfico e dá cursos no laboratório. Morador da comunidade, ele se identifica com a trajetória dos alunos. Eu acho que é importante também desmistificar a tecnologia, mostrar para que nossos alunos, as crianças, adolescentes, jovens adultos aqui da favela entendam que a tecnologia não é um bicho de sete cabeças, é só acesso. Então acho que é isso que o Labicoco traz para a nossa favela, para a nossa comunidade, é essa autoestima de entender que a tecnologia é acesso e não dificuldade, sabe? Não tem nada difícil, é aprender mesmo. Ninde Lacroix é fera no audiovisual e se liga nas novas tecnologias como a inteligência artificial. Mas sabe que essa ferramenta não pode ser exclusiva de um grupo de pessoas. É muito importante que esse padrão seja mais diverso. Se são só pessoas brancas, heteronormativas, homens, de poder aquisitivo, que têm uma experiência, um recorte, que estão fazendo aquilo, elas vão fazer para resolver os seus problemas e para fazer a manutenção dos seus privilégios. E a gente aqui não quer fazer uma... não é uma questão de competir ou de querer... é de querer minimamente ter acesso para fazer do nosso jeito, porque muitas vezes as que vêm de lá não servem a gente. Essas iniciativas que surgem nas comunidades foram mapeadas por esses dois professores de jornalismo da Universidade Católica de Pernambuco. Carla Teixeira e Lula Pinto percorreram os becos, vielas, ladeiras para dimensionar o jeito que a periferia encontrou para se conectar com o mundo digital. A pesquisa começou em 2019. Inicialmente a gente mapeou mais de 30 iniciativas. Durante a pandemia a gente não pôde ir em loco, a gente não pôde ir para as comunidades. Começou a ficar fazendo acompanhamento pela internet, por site, por Instagram. E aí depois de um certo tempo a gente conseguiu chegar nas comunidades e conversar. Então a gente identificou que nesse período, acho que em 2021, a gente já percebeu que 21 iniciativas ainda estavam ativas. Esse número ainda é pequeno? É relativo. Numericamente é um número pequeno, mas o trabalho é muito consistente, muito forte, muito impactante. Eu penso que existe muito espaço para a evolução e um aumento considerável desse número. E isso depende da superação de alguns desafios que cada um desses grupos e comunidades enfrentam. Dificuldades que vão desde o acesso à energia elétrica e à internet. A pesquisa revela que mesmo com os problemas estruturais, as iniciativas das comunidades são capazes de surpreender. O que mais me surpreendeu foi a capacidade de articulação. A gente já esperava que iria encontrar conhecimento, mas a forma afetuosa. É uma rede de afetos, de aquilombamento, de ajuda, de colaboração. As iniciativas resistem, mas precisam de apoio. Elas precisam de políticas públicas, sejam desenvolvidas pelas administrações municipais, pelas administrações federais, por um amplo leque de organizações privadas também, ou organizações sociais, que são polos de desenvolvimento tecnológico aqui, atuando nas suas localidades, nesses territórios. Os pesquisadores já perceberam o protagonismo das mulheres negras nestas iniciativas que buscam a inclusão. Este vai ser o próximo tema da pesquisa. Impossível ignorar a força de uma rede feminina, onde nenhuma larga a mão da outra. Este foi o último programa da temporada Espaço Pernambuco TechPE. No sábado que vem, você fica com uma nova temporada especial. É o Espaço Pernambuco Becos e Ruas. E aí E aí E aí E aí Tchau.